O que tem no baile que as piranha se interessa O isque, maconha e bala, e vagabundo de peça Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Vai piranha, a hora é Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Vai piranha, a hora é Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Pra balançar, balançar, perereca Passa caralho piscando a buceta Porque é prata que tá de pistola Passa caralho piscando a buceta Porque é prata que tá de pistola Novinho que traz a foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafona Tu sente a visão sentando no pinto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra potente, nós tem um menino O DJ tá aqui, tá tocando Pras menina que é pra frente Tu quer que eu te ensarro meu bico Ou tu quer que eu te ensarro meu pente Vou passar na ponta da tua tcheco Bico do oitão Vou passar na ponta Passa pirapa, passa na ponta Eu vou passar na ponta da tua tcheco Bico do oitão Tu quer que eu te ensarro meu bico Ou tu quer que eu te ensarro meu pente Essa é a tropa do vadião Estude Colômbia, valeu peito a nós não Quando o PH chega nas no YouTube fudeu